Olá, meu nome é Ivone Domacoski, eu sou representante de marketing do grupo de produto de retroescavadeira. Estamos com o lançamento da série F2 e hoje eu estou aqui para mostrar para vocês as diferenças entre os modelos 416 F2 e o novo modelo no mercado 420 F2. Ambos modelos trazem o mesmo motor, porém com potências diferentes, a 416 F2 com 93 HP e a 420 F2 com 101 HP. O sistema hidráulico das máquinas também é o mesmo com a bomba de pistão de fluxo variável, porém no modelo 420 F2 a pressão da bomba é diferente, o que faz com que a máquina seja mais produtiva, como no carregamento de caminhões, por exemplo, ou no levantamento de cargas. Na série F2 nós temos uma diferença grande na 420 que é a opção da transmissão automática. Ambas vêm com a transmissão mecânica como padrão, porém aqui a opção da transmissão automática com 6 marchas. Uma diferença também que nós temos na 420 F2 e não temos na 416 F2 é o conversor de torque 20% maior. Ambos modelos alcançam 40 km por hora de deslocamento como velocidade máxima, porém a diferença é que na 420 F2 ela alcança essa velocidade mais rápida, justamente por ter o conversor de torque maior. Uma outra característica também importante é a força de desagregação, quando entra, ataca o material para fazer a desagregação. Uma das principais características que nós encontramos somente no modelo 420 F2 são os controles pilotos operados por joystick. A opção para a troca entre o controle padrão ISO ou SAI é feito através de um botão, diretamente aqui na mão esquerda do operador, de dentro da cabine. Além disso, o controle das linhas auxiliares também é feito de dentro da cabine, no joystick, através de alguns botões. Essas linhas auxiliares são o braço estendido ou o martelo hidráulico, por exemplo. Ambos modelos, 416 F2 e 420 F2, trazem de fábrica a bomba de pistão de fluxo variável sensível à carga. Porém, na 420 F2 nós temos um botão Eco Mode, que é estándar, padrão em todas as 420 F2, onde faz com que a máquina, mesmo trabalhando em baixa rotação do motor, entregue a máxima potência hidráulica. Os dois modelos de máquinas que vocês veem aqui, a 16 e a 20, são equipadas com cabine fechada com certificação Hops-Fops. Porém, no modelo 416 F2, nós também temos a opção de cabine aberta. Obrigada pelo seu tempo, essa foi a demonstração entre as diferenças da 416 F2 e da 420 F2. Obrigada pelo seu tempo, espero que essa apresentação tenha esclarecido as diferenças entre esses modelos. Para maiores informações, consulte o seu revendedor. Legenda Adriana Zanotto